Bom, esse é o primeiro vídeo do Passeio do Dia pelo Universo Literário, eu apelidei assim. E pra começar, nada melhor do que um cafezinho, claro, pra acompanhar o combo perfeito café e livro. Então vamos lá! E pra nossa estreia, eu escolhi o livro O Cidadão de Bem, do Maurício Gomidi, que foi o primeiro livro que eu li em 2021. É uma ficção, são duas famílias que em certos momentos da vida acabam se encontrando. Alguns integrantes dessa família vão se encontrando, até chegar num momento crucial ali da história. Apesar de ser uma ficção, quando a gente lê o livro, parece que estamos lendo as notícias de um jornal. Porque o Maurício usou diversas situações reais e colocou nessa história. E situações sérias, situações que precisam ser combatidas, mas ao mesmo tempo precisam ser debatidas. Elas precisam ser mostradas cada vez mais, pra que as pessoas entendam que não tá certo. Que não tem que ser assim. E essas situações são as seguintes. Eu até listei aqui pra não esquecer. São só algumas, tá? Homofobia, racismo, abuso de menor, porte de armas, assédio moral, abuso nas redes sociais, entre outras. Então assim, são situações graves e que a gente vê todos os dias. E a gente ou já passou, ou que você conhece alguém que passou, sua família, algum familiar, algum amigo, algum vizinho. Então além da gente ver isso todos os dias nos noticiários, a gente vê também nos nossos núcleos de convivência. É uma ficção, né? Eu já falei. Mas algumas falas, o autor usou falas de personagens da nossa realidade e colocou em tais situações. E aí a gente vê quão grave é o que a gente vive hoje, né? É um livro que traz todos esses itens e que precisam ser colocados na mesa e debatidos. Porém, ele tem também os personagens que também existem na vida real. Que são os personagens que lutam, os personagens que resistem. Esses personagens também que são muito, muito acolhedores nessa história do Maurício Gomidi, O Cidadão de Bem. Mas enfim, eu não vou falar mais tanta coisa pra não perder a graça de quem for ler. Esse foi o primeiro passeio do dia pelo Universo Literário. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Bom café e boa leitura pra vocês.